Música 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 De novo fora da moto? Acabou o freio de novo Música 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 Ó só mano Desse donc doido aqui Olha o lado Olha o tamanho das montanhas Aí sim É uma vista muito bonita mesmo É a filha do morango Não está olhando muito para o lado não Senão já tem alguma coisa na frente Não dá tempo de ver Mas é um lugar muito bonito Não dá tempo de ver Olha lá o Pernambuco mostrando para essa negada Olha aí a perna Mostrou para essa arroiada como é que faz de serra E sim Olha lá Pernambuco catou a moto hoje e subiu Olha lá Aquele lá faz 4 anos que tem a moto Olha lá Olha como é que faz Olha como é que faz Olha como é que pode uma coisa dessa Aí Olha lá E vem o João Sai da frente Deu no meio Atrapalhando os outros Sai daí Que moto que é essa aí Não sei Uma CRF sobe aí Olha aí ó Uma CRF aqui em cima Não Aconteceu Olha aí ó O cara catou a moto hoje Não Lá faz 4 anos que está com a moto E não sobe Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Oi caiu neutro Olha aí Vai lá Vai lá Olha aí Vai lá Ah Oh Oh Oh, boy, bravo! Olha, nada de dar lento o pau. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Vamos lá. Oh, Fofo, de novo fora da moto? Acabou o freio de novo. A descida inteira fora da moto? Imagina. O que que é isso? Vai na minha frente então, vai. Não. Estou regulando o freio. Mas está ruim. Não. Vamos lá. 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 Puxa o cara aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, velho. Vamos lá. 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 É isso aí, galera. Acho que aquele ali é o último desafio. É a subida do brejo da pinga. Deu pra se divertir bastante ali. Acho que agora é só pegar o rumo da cidade. Valeu. Fui. Foi lá. Fui. 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 No, no, no. Fui. Fui. Fez. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.